Uma grande amostra cultural está acontecendo aqui na Casa da Cultura, em Canã dos Carajás, do patrimônio histórico, onde relata a história do povo ribeirinho no entorno da capital, na Ilha do Marajó e outras regiões, onde mostra como são construídas as casas, a questão das pinturas do navio, a amostra das casas da população ribeirinha. Então é fundamental, é importante você vir conhecer. Vai ser até o dia 29 de julho essa amostra aqui na Casa da Cultura. O que a gente está buscando é mostrar a identificação dos ribeirinhos que moram no Pará, que foi criada por este povo, perante a história deles, perante as dificuldades que eles têm de viver de uma maneira confortável e oferecendo uma beleza e uma originalidade quase indescritível. Então eles fazem as casas para evitar enchentes, eles fazem as casas sob palafitas e trazem o colorido da floresta para as suas casas. Então as fachadas todas são coloridas, os interiores têm uma profusão de cores imensa, que é como se eles trouxessem toda a beleza da floresta para dentro de suas casas. Paralelamente para os barcos, que são o meio normal de locomoção deles, também são identificados por letras que, bom, as origens são na cultura medieval e que cada um também cria o seu estilo próprio e dá um volume nas letras que é também completamente original dessa região do Pará. Essa amostra cultural que você está fazendo, está sendo apresentada em todo o estado do Pará? Essa amostra ficou em Belém, no final de maio até 20 de junho, agora está aqui em Canaã e daqui vai para Marabá. E de Marabá ela deve ir para a região sudeste. Então a gente quer mostrar na região sudeste toda essa beleza grandiosa que a gente achou aqui no estado do Pará. Esse projeto que foi idealizado, preparado e pesquisado pelo designer Carlos Alcantarino, que ele é um paraense que vive no Rio de Janeiro. Eu gostaria que todos viessem conhecer essa identidade do povo ribeirinho do estado do Pará.